Fala galera, muito boa tarde a vocês, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Dança em Patinação. Nós estamos aqui na segunda edição do Showtime Patinação, evento de patinação virtual pensado com muito carinho pra vocês que adoram esse esporte, que adoram essa modalidade e que por conta da pandemia estão aí afastados desse de poder prestigiar um evento desse nível pessoalmente. Como a gente vinha tendo ao longo de tantos anos o evento Aplauso que acontecia aqui no Moringão. Olha só, ao longo dessa desse tempo que nós passaremos por aqui, nós vamos ter aí diversas apresentações, serão elas solo, duplas, conjuntos, tudo isso avaliado por um grupo de jurados que está aqui no estúdio com a gente, mas em outra sala que vai estar assistindo os vídeos e avaliando e dando as notas. E nós vamos estar voltando aqui o tempo todo com vocês pra passar a nota de cada uma das apresentações. E olha só que legal, eu tenho comigo aqui no estúdio praticamente as panteras da patinação de Londrina, que é um trio sensacional de mulheres maravilhosas que vão estar comentando com a gente cada uma das apresentações. Então eu tenho aqui primeiro a Júlia Adum, a Júlia que é patinadora, professora, proprietária da escola de patinação Júlia Adum. Ao lado dela eu tenho a Renata Ressinete, a Renata, ex-atleta de patinação, seja muito bem-vinda Renata. E junto com ela completando o trio, a Pâmela Vidotti, oizinho Pâmela. Então essas são as nossas comentaristas que vão estar comigo ao longo de toda essa tarde aqui, ajudando a comentar pra vocês cada uma das apresentações, beleza? E olha só, o Showtime Festival de Patinação surgiu com o intuito de gerar integração entre os patinadores e suas respectivas escolas, promovendo o esporte, a dança e a confraternização entre os participantes. Ele tem como ênfase o cunho artístico das apresentações, o que o difere de todos os outros eventos competitivos deste segmento. Pra garantir que os resultados sejam, sigam esta proposta, convidamos um trio de jurados, pessoas, um grupo de jurados, perdão, pessoas que não são da patinação, ou seja, são profissionais com comprovada experiência em suas respectivas áreas de atuação, como vocês poderão conferir daqui a pouquinho que nós vamos dar o histórico de cada um deles. Com isso, a dança em patinação, mais uma vez, de forma inovadora, traz no dia de hoje a realização de um projeto inédito para o qual esperamos que a patinação proporcione uma experiência agradável e emocionante pra cada um de vocês que estão nos acompanhando aí de casa. A dança em patinação agradece as escolas participantes, através de seus respectivos técnicos, aos pais de todos os atletas pela confiança e apoio na realização deste evento. E agora, galera, vou apresentar pra vocês cada uma das escolas que estarão passando por aqui ao longo desse festival, beleza? Então, a primeira escola, a DUM Esportes, a técnica é a Júlia DUM, que também está com a gente aqui pra comentar, cidade de Londrina, aqui do Paraná. A segunda escola é a dança em patinação, a técnica é a Audrey Macedo, também aqui de Londrina. A terceira escola, Equilíbrio Patinação, da Rute em Arte, de Foz do Iguaçu, também do Paraná. A quarta escola, Esparte, estúdio de patinação, da Bárbara Pamplona, de Brasília, Distrito Federal. A quinta escola, patinação, Cláudio Araújo, o técnico é o Cláudio Araújo, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A sexta escola, Pontal Patim Show, Camila Maron Moranto, perdão, Moronta, de Pontal, São Paulo. A sétima escola é a Salte Patinação, o técnico é o Henrique Pamplona, de Brasília, Distrito Federal. E por último, a Saipatinação, da Saúde Otaque, que vem de Valinhos, Estado de São Paulo. Bom, como eu tava falando pra vocês, lá no início, nós temos um grupo de jurados que foi convidado, escolhido especialmente pra fazer o diferencial desse evento. Por quê, pessoal? Assim como os espectadores do da patinação, eles vão ter um olhar diferenciado, mas a partir da sua área de atuação. Então, são artistas, técnicos de esportivos, que vão poder fazer uma avaliação um pouco diferenciada daquela do pessoal que é técnico em patinação, beleza? Ou seja, eles foram escolhidos pra fazer um olhar a partir das suas áreas de atuação, as suas expressões artísticas. Então, temos ali pessoas da dança, do circo, de esportes, e cada um deles vai ajudar aí a avaliar a partir, com um olhar a partir da sua área de atuação. Então, olha só, a equipe tá composta pelo artista e instrutor circense da Flick Circo, atuando desde dois mil e dois, Emerson Bueno. Segundo membro do jurado, membro do jurado é a Gisela Manfredini André, que é da área de dança, bailarina e coreógrafa. Terceiro jurado é ex-atleta da seleção brasileira, formada em educação física, pós-graduada em ginástica rítmica pela Unopar e professora desde dois mil e cinco, a Tâmara Lúcia Batista. E pra fechar esse grupo, nós temos então, responsável pelo cálculo e pontuação, doutor em gestão e organização do conhecimento pela UFMG, mestre em gestão da informação pela Universidade Estadual de Londrina, professor Décio Weybert Júnior. Pra fechar o nosso time, nós temos aí também, que vai estar comigo aqui no estúdio ao longo de todo o festival, comentando um trio de comentaristas nota dez, elas que vão estar com a gente aqui tabelando, fazendo comentário, dando informação sobre as coreografias, com um olhar um pouco mais técnico sobre cada uma das apresentações. Então, eu tenho aqui comigo, ela que é formada e pós-graduada em educação física pela Universidade Estadual de Londrina, ex-atleta de patinação artística e hoje proprietária da Adum Esportes, iniciação esportiva, a Júlia Adum. A segunda comentarista, que está comigo aqui, é a ex-patinadora, nutricionista clínica e funcional e mãe da Malu, a Pâmela Vidotti. E pra fechar o nosso time, a ex-patinadora, que participou de campeonatos estaduais, nacionais e do Mundial de Patinação em dois mil e três, na modalidade grupo de precisão, apaixonada pelas coreografias em conjunto, a Renata Ressinetti. E olha só, pessoal, agora com vocês, os protagonistas do Soul Time, que vocês vão poder acompanhar nesse clipe belíssimo que foi preparado para apresentar os atletas. E agora que vocês conheceram os atletas, tiveram o primeiro contato visual com o rostinho de cada um deles, nós vamos para as apresentações. Nós vamos dar início com a modalidade solo, primeiro atleta, categoria masculino, é o Gabriel de Paula Tamião e o tema da apresentação é Missão Impossível. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sensacional! Olha só, galera, que lida a apresentação do Gabriel com o tema Missão Impossível. Bom, eu não entendo nada de patinação, mas para mim o fofurômetro explodiu aqui. Então eu vou chamar uma das meninas aqui para dizer para a gente o que elas acharam dessa apresentação. Estou vendo que elas estavam fazendo diversas anotações. Eu vou para a Renata. Então a Renata já está com o microfone na mão. Eu queria saber. Renata, me conta, o que você achou da apresentação do Gabriel? Vamos lá. O nosso pequeno Tom Cruise, né? Velocidade muito boa do Gabriel, viu? Bom desempenho em pista. Ocupou razoavelmente a pista. Ficou um pouquinho em oito, mas assim, no geral, coreografia muito bem executada. Só faltou um sorrisinho do Gabriel, né? Eu também achei um pouquinho. Faltou essa expressão no olhar, né? Mas estava lindo, estava muito fofo o Gabriel. Parabéns. Júlia, quer falar alguma coisa? O que você achou da apresentação? Foi uma graça. Uma gracinha mesmo. Ele tem umas figuras boas. Podia ter ficado um pouquinho mais em cada figura para mostrar o quão boas elas são. Porque a gente já viu que ele tem muito potencial. E olha só, pessoal. Como vocês puderam ver, as meninas têm um olhar extremamente técnico. Fizeram aí várias avaliações legais. Os jurados que estão aqui ao nosso lado também já deram as suas notas. As notas já chegaram aqui para mim. Eu vou trazer para vocês as notas do Gabriel. Então, o primeiro árbitro ficou com oito e sessenta e três. No segundo árbitro, oito e vinte. E no terceiro árbitro, oito e cinquenta e seis. Só notas boas, não é, galera?